Agora, Claudinha, vamos falar de mais coisas boas aqui para todos os internautas e telespectadores que estão em casa assistindo a gente. Sim, querida. Há um tempo atrás a gente se conheceu, a gente se conhece de outras vidas, não é um tempo atrás não, de outras vidas. Isso. E a gente se cruzou por diversos eventos e um bem especial. Eu acho que agora é a hora da gente falar desse momento, né? Vamos falar de amor. De amor. Vamos falar do núcleo... De apoio à criança com câncer. Que é o NAC, que é a instituição do meu coração, a instituição que eu amo. E você pode falar, Tânia. A instituição do NAC, você que está aí assistindo agora, já segue, arroba NAC, N-A-C-C, Recife. E fica por dentro de como você ajudar a instituição que precisa muito do apoio de todos nós. Seja em tempo sem ser pandemia e agora mais ainda. Nós aqui, artistas, eu e Claudinha somos artistas voluntários, né? Que a gente ajuda o NAC com a nossa arte, com a nossa alegria. E convido a você também para vir ser mais um amigo solidário junto com o NAC Recife. Vamos assistir um vídeo? Vamos assistir um vídeo? Vamos lá. Solta o dedo, VT! Dizem que o primeiro passo é o mais importante. E que mais importante que dá o primeiro passo é acreditar nele. Que acreditando a gente pode ir mais longe do que imagina. E pode vencer todos os desafios e até ultrapassar os nossos próprios medos. Se o dia não foi bom, sempre dá para acreditar no amanhã melhor. Se os tempos estão difíceis, sempre dá para acreditar que somos maiores que a crise. A gente acredita no poder do sorriso, na força do abraço, na delicadeza de um carinho. A gente acredita no poder do acreditar. Somos o NAC, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Com muitos voluntários que acreditam na cura do câncer. Que acreditam que o amanhã pode ser mais florido e que o sorriso pode sim mudar a vida dessas crianças. Por isso, e por tantas outras coisas, é que sempre dá para acreditar. E queremos que você acredite com a gente. NAC, Núcleo de Apoio à Criança com Câncer.